O que? Eu não estou conseguindo. O que você está aqui? Ele está negrado como os ladros. Então, eles foram feridas. A gente não perdeu o que o pé. Para conseguir o passado. A gente não perdeu a passe. Quando você está com a passe. Vamos ao passo. A gente não perdeu. Eu acho que é a última vez que eu vou fazer. Eu acho que é a última vez que eu vou fazer. Eu acho que é uma vez que eu vou fazer. Eu acho que é uma vez que eu vou fazer. Eu acho que é uma vez que eu vou fazer. Eu acho que é uma vez que eu vou fazer. Eu acho que é uma vez que eu vou fazer. Eu conheço uma vez que eu conheço. Eu conheço uma vez que eu conheço. Eu conheço uma vez que eu conheço. e aí e aí é um é um é um é um é um é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL